Inclenca a tua cabeça nestes teus olhos Oramos ao Senhor Nosso verdadeiro Deus O Senhor é bom O Senhor é rico em misericórdia O Senhor é maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor Deus O Senhor falou com teu povo no passado E nós queremos que o Senhor pode falar hoje Porque o Senhor é Hebreus 13,8 O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente Senhor, queremos entrar neste lugar sobrenatural E ouvir tua voz, Pai de amor Como Samuel ouviu Como Lázaro ouviu E saiu dentre os mortos, Senhor Não queremos continuar Sendo sepulcros caiados, ó Deus Tire-nos do vale, Senhor Jesus Cristo E guarda-nos de sermos umas cisternas rotas, Senhor Seja o nosso guia, Pai de amor Seja o nosso sustento, Deus Primeiramente nos colocamos em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém Vamos passar para a palmas ao vosso Deus Vamos lá Que seja o Senhor Deus abençoe mais uma vez ao nosso pastor João Batista Pelo voto de confiança Que tem dado aos irmãos, amém Sou o vosso irmão Adilson Ambris Estou aqui para poder partilhar a palavra de Deus Na verdade também vi ouvir a palavra de Deus Porque eu creio que Deus fala com todos, amém Amém Que vocês tenham aprendido Fiquem com aquilo que o pastor tem vos ensinado, amém E Vamos analisar a escritura Amém Então Vamos tomar nossas bíblias Vamos abrir Salmo 119 O livro de Salmo 119 Versículo 59 Que o Senhor nos ajude, amém Diz assim a palavra do Senhor Eu acho que o irmão do piano Podia Separar Obrigado, obrigado irmão Assim Eu me sinto mais confortável Obrigado Salmo 119 Versículo 59 Amém Diz assim a palavra do Senhor Concederei os meus caminhos E voltei os meus pés Para os teus Testemunhos Amém Vamos chamar mais uma vez Uma palavra de oração Lemos tua palavra Senhor Jesus Cristo Agora trago o contexto Do texto que acabamos de ler No nome do Senhor Jesus Amém Podemos nos sentar? Obrigado E O meu tema para esta manhã De domingo É Considerando os nossos caminhos Amém É um tema que eu queria Partilhar com os irmãos Espero que possa Identificar o coração De cada um dos irmãos Que nós possamos sair daqui Sustentados com a graça Do Senhor nosso Deus Amém Amém Quero que conhecem É o amor da água Quero estar aos pés da cruz Que tão rica a fonte Corre franca Corre franca Saludar Desse ao No monte Sinatros 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 Nela Me glorio Pois Enfim Vou descansar Salvo a lei Salvo a lei Do rio Sinatros 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 Aleluia Nela Nela Me glorio Nela Enfim Vou descansar Salvo a lei Amém 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 E a nossa história Começa aqui no livro de Salmos E nós sabemos que Mão parte do livro de Salmos Que escreveu Foi Davi Amém E Eu Sentado aqui Ouvi o nome do tabernáculo E Fiquei a jubilar Porque O tabernáculo É o tabernáculo da graça E eu creio que Se nós estamos aqui Hoje Em pé É pela graça Do nosso Deus A graça É um favor imerecido Todos nós sabemos disso Amém E o homem que escreveu Amou parte dos Salmos Também é um homem Que provou da graça Por isso No livro de Salmos 134 Versículo 8 Ele disse Provai e vede Que o Senhor É bom Amém Deus é bom E Davi Ele provou isso Em sua vida Amém Então Davi Era um homem Que Aparentemente Ele não tinha Os atributos Para ser um rei Amém Porque quando Deus mandou Samuel Ir um giro Ir a casa de Jessé A Bíblia nos ensina Que Jessé Encontrou O primeiro filho De Perdão Samuel Encontrou O primeiro filho De Jessé E viu nele Boa aparência Amém E a Bíblia diz Tem um menino Que cuida das ovelhas Aquele que aparentemente Era desprezado Aquele que cuidava Das ovelhas É o que encontrou A graça do Senhor Amém Muitos de nós Que estamos aqui Nós Estávamos perdidos No mundo Distraídos Nas coisas Terrenas Mas a graça de Deus Nos alcançou Amém Nós não somos melhores Que ninguém Se calhar Nas nossas casas Nas nossas escolas Existiam pessoas Muito mais bem educadas Que nós Mas a graça de Deus Foi projetada Em nossas vidas O amor de Deus Foi projetado Em nossos corações Então Nós Estamos aqui É simplesmente Pela graça Do Senhor Jesus E este homem Davi Ele caminhou Conforme a graça Do Senhor E ele Reconhecendo a graça Do Senhor Ele foi tão grato A Deus Que toda a sua vida Ele procurou Consagrar ao Senhor Será que tem alguém Aqui que pode Consagrar toda a sua vida Ao Senhor? Tudo que Davi fazia Davi procurava Consagrar ao Senhor Ele não ia Nem para a direita Nem para a esquerda Sem consultar ao Senhor E uma vez Antes mesmo De ele ser rei Ele tinha que ir Para uma guerra E ele mandou O sacerdote E o sacerdote Foi ao correfone E perguntou Senhor Será que posso ir A esta guerra? E o Senhor Ele disse Vai E sempre Davi procurava Saber Qual é a vontade Perfeita de Deus Em sua vida O maior problema Que nós encontramos Hoje nos crentes É que vivem Uma vida Sem consultar A vontade de Deus Andam da maneira Que querem Vivem da maneira Que querem E não querem saber A vontade perfeita De Deus Em suas vidas Esse é o maior problema Que temos nós Crentes que não oram Crentes que não jejum Crentes que não querem saber A vontade perfeita De Deus E hoje A vontade perfeita De Deus Encontra-se Na sua palavra Amém? Então Sempre Davi Procurou Fazer a vontade Irmãos E Davi era muito grato E muito humilde Amém? Amém Um dos atributos Da gratidão É a humildade Amém E Davi era muito humilde Davi Mesmo sendo O gi do rei Sempre considerou Saúl Superior a ele O maior problema Que encontramos Nos crentes É que quando Deus nos abençoa Nós queremos pensar Que somos Maiores do que os outros Amém Você perde O evangelista Me põe a vontade Ele prega uma mensagem Que abençoa as pessoas Amais Vai querer parecer Um pastor Amém Amém Vai querer pensar Que sabe alguma coisa Amém Não respeita mais Os servos de Deus Amém Mesmo dentro da igreja Um irmão Que tem posses Uma irmã Que tem posses Quer se sentir superior Amém Ele vai dar um pastor Irmão Deixa eu te dizer Aqui dentro A igreja É de Deus Tem uma água lá fora Amém Você é minha ovelha Amém E tem que ouvir A palavra de Deus Amém Se a tua vida Está errada Um pregador aqui Vai condenar Amém 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 Nunca Conserta a tua vida Cuidado Cuidado Aqui é casa de Deus Aqui não é um parque Aqui não é um parque Para brincar Aqui não é um clube De romance Aqui é a igreja De Deus Irmã 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 Se você tem o espírito Errado Começa a ser motivo de escândalo Para os servos de Deus Se conserta Amém 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 Repara Saúl cometou muitos erros Muitos erros Muitos erros 1 Samuel 24 A Bíblia diz que Davi Eles foram Ele entrou com o seu soldado Até onde Saúl estava E ele pegou Na sua espada Cortou uma parte Das vestes de Saúl Então logo que ele cortou Uma parte das vestes de Saúl A Bíblia diz Que o seu coração Lhe doeu Por ter feito isso Mas o soldado Ele disse Você podia matar Saúl Aqui Aqui Ele disse Eu não posso tocar No ungido do Senhor Amém Esse era o respeito Que Davi tinha Pelo ungido do Senhor Se cada crente Tivesse respeito Pelas coisas do Senhor Aqui na cidade de Luana Nós seríamos Um povo santo Amém Por que que nós não temos Um povo santo? Porque nós não respeitamos As coisas do Senhor Davi podia matar Saúl E Davi só rasgou Uma parte da vestes de Saúl E o coração já Lhe ficou pesado E nós Mendimos Fofocamos Fofocamos No serviço Rimos com conversas sujas Amém Quando está a falar De conversas imorais Está o mesmo a rir Nós todos Amém E queremos abrir A nossa boca Para também fazer comentários Amém Tua boca Que diz Jesus Eu te amo É que vas abrir Para fofocar É Tua boca Que canta aqui Senhor Fala uma palavra Para mim É que vas abrir Para mentir É Mas qual texto Nós estamos a dar Como cristãos Como exemplo Nós estamos a dar Como cristãos Assim A Bíblia diz Malaguias capítulo 3 Versículo 8 E vereis Outra vez A diferença entre o justo E o ele Entre o que serve a Deus E aquele que não serve Agora eu me pergunto Na tua escola Você e o mundano Qual é a diferença? No Deus serviço Você e o mundano Qual é a diferença? Nos lugares onde você frequenta Você e o mundano Qual é a diferença? Você bebe como o nã? Rir com as coisas sujas como o nã? Então qual é o testemunho Que você dá como cristão? Assim mesmo Assim mesmo Boca que louva o Senhor Mesmo Mente e cuca Assim mesmo Assim mesmo Nós não estamos aqui Porque estamos louvando o Senhor Cuidado Cuidado Essa é a palavra de Deus Igual A Bíblia diz Que os bêbados Não irão Reino dos céus O problema Não ir à igreja Não ir à igreja Nós temos muitas igrejas Cairona Temos muitas igrejas Mas muitas igrejas Não é sinônimo De salvação No tempo de Jesus Tinha muitos fariseus Muitos saduceus Mas estavam todos perdidos Aqueles que ouviram a palavra do Senhor E a reconheceram Foram salvos E muitas vezes Deus visita Aqueles que São desprezados O maior problema O maior problema São os religiosos Que gostam de falar Não me julgam Você é na verdade Só você que tem a verdade Esse é o maior problema Os fariseus eram assim Então Jesus fez o quê? Tá bom Já que você não queria me ouvir Foi um pescador Que não sabe de mim Foi um pescador Para me ouvir Os religiosos São pragas Dentro do cristianismo Não aceitam ser transformados Porque já vão à igreja Sentam no branco Pensam que é tudo E esquecem de obedecer Os preceitos do Senhor Amém? E não tem esse temor ao Senhor E esse mesmo Davi Estava ali a mostrar Que tinha temor ao Senhor Então Depois dele ser rei Porque antes dele ser rei Mais uma outra cena Que Davi mostrou Temor pelas coisas do Senhor Amém Saúl e os seus exércitos Saíram para atrás de Davi E acamparam-se E todo o exército E uma coisa que eu amo Sabe quando você teme ao Senhor Quando você é filho de Deus Quando você sabe onde você está firmado Quando você está certo de Deus No teu coração Você não tem medo de Satanás Amém Você não tem medo de ninguém Amém E ele tinha todo o exército Em volta de Saúl E eles estavam com um profundo sono Dormiram Davi e mais um homem Entraram no meio dos inimigos Irmãos Quando você está firmado no Senhor Sabe quem te guia Você não tem medo de demônio Amém Você sabe que onde você colocar as placas nos teus pés Deus vai te sustentar Amém E Davi entrou ali E quando Davi entra ali A Bíblia diz que ele pegou na lança de Saúl E levou E depois foi se colocar no lugar de Satanás E despertou a árvore E todo o exército do Saúl E Davi mostrou mais uma vez E naquele mesmo instante O seu saudade disse O que é que te impede De matar-se o teu inimigo Davi disse Não tocarei no engenho do Senhor Porque Davi sabia O temor que ele tinha Pela palavra de Deus O respeito que ele tinha Pelas coisas do Senhor É isso que a igreja hoje necessita Respeitar As coisas do Senhor Até mesmo em pequenas coisas Chegar cedo ao culto Chegar 30 minutos Antes do culto começar Orar Não brincar na casa de Deus São coisas que devem existir No coração do cristão Você está a vir à igreja Você deve vir com satisfação No teu coração Ao sair mesmo de casa Você deve interceder pelo culto E vir com o desejo De ser renovado Amém É isso que deve existir No coração de cada crente Amém Amém E é isso que Davi tinha No seu coração Mas Vocês sabem que Muitas vezes Nós na caminhada cristã Acabamos tendo altos e baixos E uma vez Davi Depois dele ser rei Reparem algo Irmãos Muitas vezes Quando Deus nos abençoa Nós esquecemos de Deus E Nós só lembramos de Deus Muitas vezes Quando estamos em apuro Quando nos encontramos Num momento de aflição Reparem os títulos Grandes homens Grandes homens Da sociedade Eu Na altura Eu li Não sei se isso é real Eu li nas redes sociais Quando Nagranda morreu Acho que um dos coloristas Disse algo do tipo que Antes de morrer Nagranda fez uma oração Mas calma Passou a vida toda a fumar Incentivou muita gente Na liaba Na delinquência E no final do dia Quero orar Muitas vezes As pessoas só vão a Deus Quando estão em aflição Porque quando as pessoas Estão prosperadas As pessoas esquecem-se de Deus Pensam que são grandes Pensam que já tem tudo Mas deixa a doença bater a porta Deixa o problema bater a porta Deixa a dificuldade bater a porta E você verá Que essas pessoas Vão saber Que existe o Deus Davi foi agradecido De tal maneira Que ele Era um homem de guerra Era um homem de campo Era um homem que lutava Mas Uma vez Ele decidiu ficar em casa Porque a Bíblia diz Nos dias Em que os reis Saíam para guerrear Davi já era rei Davi ficou Em casa Está vendo Não evangeliza Não vem nos cultos De intercessão Não vem nos ensaios De louvor Não vem nos cultos Das crianças Não vem na escola Dominical Fica mesmo Só em casa Não fazer nada Só em casa Assiste bico duro Mesmo só assim Não está fazendo nada Fica mesmo só em casa Não evangeliza Não cria programa De evangelização Não sair no banho Para evangelizar Fica mesmo só em casa Não fazer nada Assiste novela É o que aconteceu Com Davi E Davi começou a andar E viu uma mulher Que estava tomando banho Repara que quando você Não tem trabalho O diabo te ocupa É verdade Quando você não se ocupa Das coisas do Senhor O diabo te ocupa Com o organismo Quando você não se ocupa Com as coisas de Deus O diabo te ocupa Com as coisas dele E Davi começou a olhar Aquela mulher a tomar banho E me repara uma coisa Aí viu quando eu estava Para pecar Não medimos as consequências Davi manda Um soldado dele Esse é quem? Ah, é mulher de origem Já de falar É mulher do outro É mulher do outro Não deixa já Olha o grato É mulher de origem Quando ele diz Vai lhe chamar Chamou a mulher Adulterou com aquela mulher Aquela mulher ficou grávida Pediu para comunicar a Davi Irmãos Sabe Para ver o pecado É como um carvão Se não te queima Te suja Aquela marca Ficou em Davi Ele pensou que a desesperou Acabou Não Ficou ali Uma marca do adultério dele Grávida E Deus é bom Irmãos Nós podemos Vivir em queque Na igreja Olha Pode passar anos Mas a dona serve Vai ser uma marca É melhor aproveitar E se consertar agora Enquanto o terceiro Se consente Amém E esse homem Davi Foi E a mulher veio Ele olhou Agora começou A dor de cabeça Ali Eu imagino Davi A pensar Se eu tivesse moro A lutar Com Joab E o exército Não estaria aqui Eu aprendi com o amigo Que se eu soubesse Irmão do arrependimento Amém E Davi Estava ali A martelar a cabeça Para saber Como ia fazer aquele Não corrija o erro Com erro Amém Davi Corrigiu o erro Com erro Ah não se preocupe Irmão O pastor não vai saber Só hoje Aê Tens vergonha Que o teu pastor Que é santo Que é homem Que é pecador Não sabe Mas Deus está a te ver Amém Deus que é santo Está a te ver Amém Uma vez Eu ouvi Permita aqui Abrir o parânteses Um pastor Estava dizendo Dois irmãos Caíram no pecado Da fornecação E o pastor Lhe chamou Para poder entrar Na disciplina Então o pastor Lhe chamou Para morrer No escritório Do pastor E o pastor Antes de começar Qualquer conversa Com eles Fez assim Ele disse assim Irmãos Deus nos abençoe Amém Pastor Deus nos abençoe Também irmãos Sinta-se à vontade Podem fornicar Na minha frente Ah Pastor 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 Não irmãos Não tem que fornicar O meu Fornicar Na minha frente Ah Não Pastor Ah Hipócritas Eu que sou pecador Tenho vergonha De fornicar Na minha frente E Deus Que é santo Onde é que estava Vossa vergonha Amém Porque nós Desprezamos A Deus Nós temos Mais temor Dos homens Do que temor De Deus Nós Sabe por que Nós fizemos isso? Porque nós Gostamos de viver Da aparência Gostamos de viver Daquilo que os homens Pensam de nós Se tão somente Nós Tivéssemos Preocupados Daquilo que Deus Pensa a respeito De nós Irmãos Essas coisas Não deviam fazer Confusão Do nosso mérito O que está A arruinar A igreja Pentecostal Hoje São espíritos Mesquinhos Do mundo A entrar No coração Dos crentes Olha no passado Veja a história De William Seymour Eu li a história Dele Ele tem Um púlpito De caixa E a história Diz que ele Metia a cabeça Dele assim Na caixa E começava A orar Pelo derramamento Do Espírito Santo E o povo Da rua Azusa Orava Pelo derramamento Do Espírito Santo O povo Lutava Para receber Algo de Deus Olha como Estão Nossas igrejas Pentecostais Hoje As nossas Mulheres No passado Como vestiam Saias longas Decência Hoje Dentro da igreja Saias todas Coladas Do todo Rasas Começam a andar Como se fossem Pinguins Por quê? Por causa da fieira Dentro da igreja Onde está a modéstia? Se a Bíblia Nos ensina Que a mulher Deve se vestir Com pudor E modéstia Estudem Estudem A sonha Da igreja Vejam Como foi A igreja Pentecostal Estamos Muito modernos E vão dizer Que eu estou A julgar Estamos Muito modernos Porque nós Brincamos De vir A igreja Nós Brincamos De vir A igreja Assim Você perde O teu tempo Perde O teu tempo De vir Um domingo E amanhã Voltar No mundo A disto É falta de Temor Amém E Davi Ele viu Que a vida Deus estava Na miséria Sabe o que Que ele Veste? Mandou Chamar Urias Urias Foi para lá Quando Urias Foi Ele disse Para Urias Ir para a casa dele E Urias Olhou e disse Como é que Eu vou Para a minha Casa Enquanto Meu senhor Está na guerra Eu vou Beber Com a minha Mulher Ficou Na porta Do palácio No dia seguinte Com o cara Davi Davi O Urias Ficou Na porta Sabe o que Davi Estava fazendo? Como tinha Pouco tempo De gestação Ele estava Pensando assim O Urias Vai Dorme com a mulher E vão pensar Que o filho É dele Era pouco tempo E o Urias Que bom Ficou Na porta Do palácio Amém Nunca Não esconde Pecado Pastor Está aqui Aproveita Outro terminou Confessa já Tudo Amém Não esconde Vai Amor Pecado Acima Do pecado Pecado Acima Do pecado Pecado Acima Do pecado Pecado E vai Depois Construir Um palácio No inferno Amém E Davi Fez isso E para piorar Repara mais O que Davi fez Como ele já não tem A solução Escreve uma carta A Joab Manda o Urias De uma rua Para a guerra Diz Joab Mente Na frente Perigosa Desse homem Isso era para quê? Para matar O homem Amém Não é mais o que acontece Na minha igreja Amém Inveja um assassinato Amém Quando você tem sentimento De inveja contra o teu irmão Amém Você despega o piorado Amém Esses comportamentos Não são bons Amém Teu irmão Dada a crescer Da póspera Se alega com o crescimento Do teu irmão Amém 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 De fazer o bem Ao teu irmão Amém Irmão Irmão Aí você mesmo Dentro da igreja Ei Irmão fulano Já tem carro Eu mesmo não tenho O que é que tem a ver? Amém Também se esforça Amém Você sabe Se quantas vezes O irmão não dormiu Amém Você sabe Qual foi o sacrifício Do irmão Amém Porque nós só queremos Olhar Aquilo que é aparente Só estamos a olhar De aquilo que nós estamos a ver Nós temos os bastidores Amém Por isso é que muita gente Não prospera Por causa desse espírito errado Amém Por isso é que muita gente Não cresce Por causa desse espírito Mesquinha Porque se não tem o coração Tivesse Vendo o crescimento Do teu irmão Deus ia cuidar de ti Amém Amém É o Deus Amém Mas isso que não acontece Na vida dos crentes Amém E da vida dos crentes Levou Urias até ali E Urias morreu E depois disso Davi pegou Gantzeba E neocunhou como mulher O que é que ele fez? Remendou o pecado dele Depois disso Isso é bíblico Amém Segundo Samuel 11 Amém Vão ler essa história Segundo Samuel capítulo 12 A bíblia diz Que o profeta Natal Veio ter com Davi Amém E lhe contou uma parábola Amém Havia um homem Que era um homem rico Tinha muitos galhos E esse homem rico Recebeu um visitante Vindo do exterior E havia um homem pobre Que só tinha uma cordeirinha O homem rico Perdão Para acolher o visitante Pegou na cordeirinha Do homem pobre E deu de comer ao visitante E ainda perguntou Rei O que você faria Dessa situação Davi todo nervoso Não pode O que fez isso Merece Perder quatro vezes mais O Naná lhe disse Este homem É justiça Amém Nós Na vez dos outros Queremos apontar dentro Amém Eu me ensinava Quando você apontou o dedo Do outro Os outros Porque nós muitas vezes Quando é outro Na nossa vez Não queremos parar Para analisar Amém E Davi era digno de morto Mas não morreu Mas o castigo Veio na casa dele Amém E foi ali Quando ele escreve O salmo 51 E diz Amém Tem misericórdia de mim Amém E não retire de mim O teu espírito Amém Amém E Davi Quando ele viu isso Tudo em sua vida E nós aqui olhamos Quando ele olha E diz assim Considerei os meus caminhos E voltei os meus pés Para os teus testemunhos A palavra considerar Também significa Fazer julgamento De si Amém Davi fez julgamento Da sua vida Analisou a sua vida Amém Fez uma introspecção E viu que ele Tem andado de maneira errada E procurou voltar Para o caminho do Senhor Amém E o meu tema de Deus É considerar Os nossos caminhos Nós temos que fazer Uma observação Uma análise Um julgamento Daquilo que tem sido A nossa vida Para com Deus Amém E voltar aos estatutos Do Senhor Não espera o momento De dor Não espera o momento De aflição Não espera Quando a doença Bater a tua porta Aproveita agora E faça uma análise Da tua vida E volte-se A palavra do Senhor Amém É aqui que nós Temos que fazer Esse exame Amém Igreja do Senhor Nós somos Filhos E filhas De Deus Deus nos ama Deus quer que nós Tenhamos uma vida De realidade Não Porque as pessoas Dizem não O importante É meu coração Não Teu coração É sujo E é em canão Amém Por isso que Davi Dizem Guardei a tua palavra No meu coração O que é que ele guardou? A palavra Porque ele sabia Que a palavra É que mostra o caminho Reto Amém Enquanto você Viva a palavra De Deus Você pula no interior E no exterior Amém Modo de vestir Modo de se comportar Modo de falar Com as pessoas Tudo isso Não dá Amém Você anda Em santidade Amém Amém E se você está aqui hoje Deus Está visitando De coração Amém Amém Os caminhos Lembra-te que o mundo Não tem nada Para te oferecer Jesus tem a vida eterna Para te dar Amém Vida de grupo De bebida De namoro Não explica nada O que Jesus tem Para te dar É a vida eterna Amém Jovens Escutem Eu amo muito Essa escritura Cada bíblia diz Escreve para os jovens Porque vós sois fortes E já venceste O maligno Amém Nós somos fortes Para vencer Satanás Amém Satanás distrai A juventude Amém Na bebedeira Na prostituição No homossexualismo Nas coisas imundas Isso tudo Que Satanás traz Para destruir A vida dos jovens Porque Satanás sabe Se um jovem Se firmar na palavra O inferno Vai estar se abrindo Amém Ele tem medo disso Amém Mas Nesta manhã Eu creio que tem jovens Que vão dizer Eu vou ser cristão Amém Eu vou ganhar almas Para o reino de Deus Amém Eu vou lutar Como os santos do passado Amém Quem já ouviu falar De David Brader Quem já ouviu falar De homens Como John Wesley São homens do passado São santos Que viveram a palavra de Deus Olhamos para a Bíblia Temos um Pedro Um Diabo Um Estevão Nós necessitamos De homens como este Amém Amém Não se distraiam Havia um povo E eu vou terminar A minha mensagem Um homem É um homem que compresteu A história dele Eu gosto muito Da história da igreja Isso me inspira A me firmar Mais na palavra De Senhor Esse homem Ele era chamado Era Evan Robert Nasceu em um país de galhos E ele Com 13 anos Repara 13 anos Ele ouviu a palavra de Deus E desde os 13 anos Ele começou a orar Para receber o Espírito Santo Passado 13 anos Aos 26 anos de idade Ele foi Ele movimentou Um reandamento No seu país De tal maneira Que jovens e adolescentes De 14 15 anos Abandonaram o mundo Se firmaram Na palavra de Deus Os bares se fecharam As casas de prostituição Começaram a se fechar Por quê? Porque tinha um despertar De Deus No meio No meio Daquele país E Deus Quero despertar No meio Dessa igreja No meio Deste bairro No meio Destes jovens Amém Amém Não é o mundo Com as coisas O mundo Não tem nada O mundo Não tem nada A vida É isso que Deus Quer para cada um De nós Você quer a vida eterna Amém Você quer considerar Os teus caminhos Amém Você quer fazer Uma análise Daquilo que tem sido A tua vida Amém Pare não para pensar O que Deus tem feito Na tua vida E o que você tem feito Para Deus Olhando os caminhos Que você tem tomado Não diz não Eu já sou velha Eu já sou jovem Senhor Dore Você tem que curtir Não Não diz Eu já sou velha Eu não posso Não Deus chama Todo mundo Amém Deus quer que todos Se convertam Amém E venham Ao crescimento da verdade Amém Deus já chamou A todos aqui Nesta manhã Amém Será que você Hoje poderia Considerar os teus caminhos E dizer Senhor Por favor Me faça voltar A tua palavra Eu tenho mentido Senhor Eu tenho roubado Senhor Eu tenho tido inveja Senhor Eu tenho fofocado Senhor Eu tenho vivido Uma vida suja Senhor Eu não tenho Um medo velho Meu coração Não está bem Senhor Eu preciso Do teu apoio Deus Eu preciso Da tua direção Senhor Pai Por favor Transforma Minha vida Molda Meu coração Deus Me ensina A te amar mais A te louvar mais Será que nós podemos Verdadeiramente Amar o Senhor Não de lábios De alcançar De alcançar A misericórdia Do Senhor Porque você Quer guardar Para depois O conceito Que Deus Está te permitindo Fazer hoje A oportunidade Da conversão Que Deus Está te dar hoje De alcançar Cuando ele ouviu Aquele homem Natal O profeta Do Senhor Quem cree Que o pregador É un profeta Quem cree Que hoje estou aqui como profeta do Senhor Como na taça evidente de Davi E me disse Esse homem é você E Davi olhou e disse Peguei contra o Senhor Será que você pode dizer Peguei contra o Senhor Deus transforma a minha vida Deus molda meu coração Deus me faz ser uma nova criatura Teu profeta falou Agora estou com Davi Eu quero guardar tua palavra Em meu coração Para falar o pecado contra ti Será que você pode fazer isso? Será que você pode abrir o teu coração? E dizer que está em mim Cristo transforma a minha vida Cristo molda meu coração Seja o meu guia Toma minha vida Toma minha família Toma minhas preocupações Toma minha necessidade Abra meu coração Fale com o Senhor Ele está aqui Para mudar nossas vidas Para transformar nossas vidas Teus teus olhos Entendem com a cabeça Adorar o Senhor Aleluia Estamos a falar com Deus Estamos a falar com Deus Ouai Amém E sem após